Olá! Hoje foi aquele dia que você comeu bastante e tá com a consciência pesada, não sabe o que fazer, exagerou. Vamos lá, eu vou contar aqui pra você sete passos pra você aliviar o peso e também aliviar a sua consciência, diminuir o peso na consciência, porque esse peso na consciência às vezes é muito maior do que o peso que adquiriu ali com o ganho de gordura, porque excedeu um pouquinho nas calorias, comeu um pouquinho a mais. Mas o peso na consciência às vezes é o pior de todos e é o que mais maltrata a nossa mente. Fique até o final desse vídeo pra que você possa ver então os sete passos pra você aliviar o peso e aliviar a consciência. Eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico, pra você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, faça isso agora, já deixa o seu like, ajude o canal a crescer, faça isso agora, deixa o seu like. Primeiro passo, praticar atividade física. Se você é aquela pessoa que pode praticar atividade física, já conversou com o seu médico, passou com o seu médico, já autorizou você a praticar atividade física, você então faça atividade física, onde você estiver. Ah, eu estou no hotel, estou no fim de semana passeando. Faça meia hora de atividade física, vá caminhar na beira da praia, faça exercício no quarto, calistenia, que é aquele exercício que você faz flexão de braço, por exemplo. Existem outros exercícios que você faz com o peso do seu próprio corpo. Então, tríceps na cama, são vários exercícios que dá pra você fazer no quarto do hotel. Às vezes, se você estiver no quarto do hotel, em casa, não importa. Vá caminhar, coloque o seu tênis, vá fazer uma caminhada. Isso é muito importante você já gastar as calorias. Por quê? Você tem crédito ali, você tem que gastar aquilo ali, porque senão vai armazenar, vai estocar. Passo número dois, se distanciar o máximo, imediatamente, agora, agora, acabou de assistir esse vídeo, se distanciar dos carboidratos simples. Quem são os carboidratos simples? Massa, pão, macarrão, bolo, chocolate, refrigerante, cerveja, as bebidas alcoólicas são carboidratos simples, álcool, doce, panetone, sorvete, pudim, carboidratos simples. São aqueles açúcares que não têm fibra. Se distancie, se distancie imediatamente deles. Vá pra uma fruta, coma outro alimento, mas não coma carboidratos simples. Por quê? A sua insulina já deve estar alta. Então, esse nível alto de insulina vai te dar mais fome e você vai querer comer mais carboidrato. Essa é a intenção de se distanciar dos carboidratos simples. Saia dos carboidratos simples, imediatamente, já pra você quebrar esse ciclo da insulina. Por quê? Você come carboidrato simples, aumenta a insulina. Dá vontade de comer mais doce e vai lá e come mais doce, come mais massa, pão, macarrão e vai. E isso vai aumentando e você fica com uma insulina alta. Aí tem um montão de problemas. Não só ganha de gordura, porque ela é lipogênica. Ela cria gordura por si só, além de dar mais fome. Passo número 3. Ingerir fibras. Isso mesmo. Faça a ingestão de fibras o máximo que você puder. Assaladas, frutas com casca. Se você tiver um mix de cereais, faça uso desse mix de cereais. Por que a fibra? Porque a fibra vai te dar saciedade. Você vai ingerir uma fruta com casca. A casca daquela fruta vai ajudar a administrar a absorção no intestino. Para não dar picos de glicemia alta. Ou seja, picos de açúcar no sangue. Ou seja, a glicemia é muito alta. E isso vai fazer então com que você não eleve a sua insulina. Faça a ingestão de fibras. Vai contribuir também para a saúde do seu intestino. Por quê? Normalmente quando se ingere alimentos que não são tão saudáveis, são alimentos que não têm fibras. Então você vai começar a ajudar o seu intestino, que é um tremendo, na verdade, o maior produtor de serotonina, que te dá bem-estar. Olha que interessante. E aí você vai estar saciado com mais rapidez. Quarto passo. Faça a ingestão de alimentos leves. Não faça a ingestão de muita carne. Ah, eu vou comer mais um pouco da feijoada. Eu vou pegar mais sorvete. Não faça isso. Ah, lasanha. Eu vou comer mais lasanha. Ou vou comer mais proteína animal em excesso ali, porque está muito boa, está muito gostoso desse churrasco. Não faça isso. Se distancie. Faça a ingestão de alimentos mais leves, conforme eu falei. Saladas, frutas, legumes, verduras. Pode até comer uma proteína animal, um peixe, por exemplo. É mais tranquilo. Um ovo. Mas evite o excesso de carne. Por quê? O seu intestino já está com muita tarefa ali. Então nós temos que poupar o seu intestino. Quinto passo. Não tome líquido com as refeições. Normalmente, depois que você faz ingestão de uma feijoada, lasanha, depois vem a sede e você começa a tomar muita água. E aí o que acontece? O seu intestino vai sofrer. Vai, ó, suar para fazer o quê? A digestão das proteínas. Meia hora antes, uma hora depois, para as refeições, as principais refeições, almoço, jantar, não faça uso de líquidos. Suco, água, refrigerante, nada disso. Não faça uso de líquidos. Mas nesse nosso caso, nós estamos falando que você já comeu, está com consciência pesada. Então, a partir de agora, imediatamente, terminou de ver o vídeo, não vá tomar água se você comeu há pouco tempo. Não faça uso. Se você comeu há 40 minutos atrás, não faça uso de líquidos agora. Aguente, espera um pouquinho, para depois você começar a tomar água. Por quê? Para você deixar o ácido clorídrico do seu estômago ajudar ali no processo de digestão. Ou seja, fazer a parte dele, na verdade, e para chegar esses alimentos aí já, esse bolo alimentar mais preparado no intestino. Então, se distancie dos líquidos junto às refeições. Passo número 6. Se afaste de produtos industrializados. Então, se afaste de bolachas, se afaste de molhos industrializados, glutamato monossódicos, temperos industrializados, doces, chocolates, afaste-se o máximo de produtos industrializados. Porque esses produtos, eles, além de maltratar o seu intestino, maltratam também o fígado. Não é interessante. Ou seja, o mais natural possível. Passo número 7. Mudar um ou dois hábitos nos próximos 21 dias. Para que isso? Para você pagar essa continha que você fez agora, hoje, nesse dia de hoje, ou ontem, nesses dias agora. Para você pagar essa conta, você se comprometa, a partir de hoje, a mudar um hábito nos próximos 21 dias. Como é isso? O que você pode fazer? Ah, você toma refrigerante. Não tome refrigerante. Na verdade, refrigerante você não deveria tomar nunca, né? Nunca mais. Isso é muito interessante. Você nunca mais toma refrigerante. E come pão todos os dias. Não coma pão por 21 dias. Se afaste do trigo, das bolachas. Se afaste do doce. Mas vamos criar metas, assim, para ficar bem simplificada e objetiva. Tire o pão. Se você come pão todos os dias, tire o pão. Se você toma refrigerante, pare de tomar refrigerante. Para você o quê? Compensar a nível de calorias. Já que você ingeriu bastante, vai ficar ali estocada, em forma de gordura, essas calorias. E aí você vai diminuir a ingestão de calorias nos próximos 21 dias. Automaticamente, você vai pagar essa continha que você fez hoje. É muito fácil você aliviar o peso e aliviar o peso da consciência. E na próxima vez que você for numa confraternização, naquele fim de semana, que tá aquele come, come, aí você já pega mais leve. Vai mais devagar. Não precisa ir com tanto sede ao pote. Compartilhe aqui comigo, se você já passou por esses dias, se alguma vez você ficou com a consciência pesada depois daquele big almoço, daquela big janta. Compartilhe com aquele seu amigo que quando vai na confraternização, no fim de semana, no churrasco, no almoço, em família lá, faz aquela algazarra, ou seja, come de tudo, parece que o mundo vai acabar. compartilhe com ele esse vídeo para que ele também tenha consciência e saiba sete passos para aliviar o peso e aliviar a consciência. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, deixe seu like, não se esqueça, e nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços! Abraços! Abraços!